Acredito que o que pode explicar nesse momento não é uma palavra inexplicável, não é Tauberto? Tem tantas chances assim. Você já tem passado situações mais ou mais? Cara, boa noite a todos. Eu não vivi uma situação dessa ainda. Por isso que a gente fala que no futebol você não vê tudo. Então a fase, o momento do ABC no que diz respeito a resultado, ele é absolutamente incompatível com o que o grupo vem treinando e com o que o grupo vem jogando. Mas desempenho sem resultado não tem sentido. Então a gente está muito triste com o resultado, muito triste com o resultado. Mas também eu estou muito longe de estar envergonhado, muito longe. Porque, número um, mais uma vez, a torcida deu um show a parte porque não é vim para o campo só. Normalmente, numa situação como essa, com 15 minutos de jogo você não está ganhando. O torcedor começa uma cobrança que quem agradece é o adversário. pelo contrário. O torcedor realmente abraçou a equipe. E a equipe, cara, está se entregando no máximo que pode. Tem coisas que são inexplicáveis. Qualquer erro, qualquer erro, qualquer senão que a gente possa falar da equipe do ABC, Nesta Série C, nesse grupo, todos os outros estão errando tanto quanto ou mais e ganha. Então, assim, é trabalhar, cara. O que eu preciso para mim e para esse grupo é manter a luta e o foco. E até me antecipo. Ah, mas agora vem dois jogos fora. Para quem assiste, não só os jogos do ABC, mas assiste todos os jogos ou 70%, 80% dos jogos da Série C, pode ser até que o ABC não ganhe. Mas, em termos de futebol, o ABC está compatível e competitivo contra qualquer equipe e qualquer campo. Do mesmo jeito que o Confiança veio aqui e venceu o ABC, se a gente não está numa fase tão pesada, tão carregada, a gente também podia ir lá em Aracaju e vencer o Confiança, ou ir em Recife e vencer o Santa Cruz. É uma fase, realmente, muito carregada. E eu acho que o meu principal trabalho agora, em termos do nível da competição, do nível de desempenho da competição, é manter o astral, é manter o lado psicológico desse grupo firme. Firme. Porque o grupo se abateu com esse resultado e é natural. Se eu disser que eu não me abati, é porque são coisas que a gente, enfim, perguntas. Cara, como é que você empata um jogo desse? Se a gente observar os dois últimos jogos do ABC em casa, os dois melhores jogadores, os dois goleiros do adversário. E não é fazendo uma defesa, não. Conta quantas defesas o Edson fez, quantas o Anderson fez. E no jogo contra o Confiança, quantas defesas o Edson fez e quantas o Genivaldi fez. Será que os nossos atacantes são tão piores do que os adversários? Não. É momento, às vezes a tomada de decisão e a própria pressão de não poder errar. Você acha que essa pressão de não poder errar atrapalhou na hora de definir em gol? Porque o ABC produziu com o primeiro tempo bastante e no segundo tempo continuou produzindo. Veio a expulsão do Charles e o ABC continuou em cima. O que você acha que faltou para esse golso aí? Cara, não tenho resposta. Não tenho resposta. Não tenho resposta. O que faltou? O que faltou para a gente, falta para os adversários e eles ganham. Igual. É momento, é fase. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. É como você decolar com o tempo pesado e você está na turbulência. Você tem duas opções. Dá a volta e volta para o aeroporto. Então você acelera, segue em frente e mantém o foco. Daqui a pouco você vai passar das nuvens e vai ver só de brigadeiro. Nós estamos nessa turbulência. Está demorando? Está. Está demorando? Muito. E se futebol fosse merecimento e não resultado, porque é um esporte de resultado, a equipe do ABC, os dois últimos resultados em casa, realmente foram dois castigos grandes demais. É, Roberto, você está falando na caixa psicológica, a gente sabe que isso abala muito mesmo. Como é que você acha que fará esse trabalho? Vai trazer algum profissional para ajudar e auxiliar? Porque a gente sabe que realmente é uma coisa que abala mesmo a equipe toda. Ou você acha que vocês da comissão são capazes de levantar esse time desses quatro, né? Vamos aí para cima e tentar buscar sair desse fantasma, né? Do rebaixamento aí, que na matemática está pesando um pouquinho para vocês. A gente já vem tendo esse auxílio. São dois profissionais, um coach e um psicólogo. Vem trabalhando com a equipe, eu acho que já há quatro rodadas, né? E tem ajudado bastante, né? Por exemplo, vocês me conhecem, eu não sou muito de fazer nenhum elogio individual. Porque a gente está falando de um esporte coletivo, né? Mas a partida do Edson hoje lembrou aquilo que o torcedor do ABC está acostumado do Edson. E o Edson estava numa fase ruim. Mas pouca gente sabe que a mãe do Edson faleceu, né? E que era referência da vida dele. Jogador não é videogame, é ser humano, né? Então, já há duas, três semanas que vem sendo feito trabalho com o Edson, atendimento individual, né? E graças a Deus eu acho que hoje, no momento que o ABC precisou, ele estava para lá e muito seguro. Muito seguro. Roberto, você até tocou no ponto a questão em casa, que é ela que está engasgando mesmo quando vem essa vitória. Mas desde o início do campeonato, antes inclusive de você estar aqui, ia ser a segunda parte, se eu não me engano. Que é o empate ou a derrota. Numa competição desse formato de Série C, pesa totalmente, né? O campeonato de pontos corridos e a primeira fase da Série C é ponto corrido. O campeonato de ponto corrido tem uma máxima que é muito verdadeira. Vitória em casa garante permanência. Vitória em casa e pontos fora garante acesso. Então, eu não preciso ir longe, né? Eu não preciso ir longe e nem quero criticar o trabalho dos outros. Eu vou falar do meu. Nós empatamos com o Globo, nós perdemos do Confiança e empatamos hoje com o Santa. São três, cinco, sete pontos. Se a gente tivesse feito 50% disso, eu estava fora da zona de rebaixamento e brigando já para roubar a posição de quem está em sétimo, sexto colocado. Tem que ganhar em casa, cara. Só que agora, só ganhar em casa não funciona. Se a gente só ganhar do Sampaio não é mais suficiente. Nós temos três jogos fora e precisamos pontuar nesses jogos. Roberto, eu queria pedir licença para voltar a falar da atuação do goleiro do Santa Cruz. Já que você disse que não sabe o que faltou para a bola entrar, a gente viu uma performance muito boa do goleiro do adversário. Eu queria que você falasse um pouco disso também. O Anderson é um baita goleiro e jovem. É um goleiro que eu acho que se mantiver o foco vai conseguir ter êxito na carreira. Mas aí eu te falo e as bolas na trave. Está duro, cara. Não está fácil, não. É por isso que eu falo. Outras equipes estão jogando menos do que o ABC e está ganhando. Está leve. Nós tivemos três bolas na trave hoje. Duas ou três. Três bolas na trave. Você chegou a dizer durante a semana que o Jefim precisava se concentrar mais para finalizar. Ele perdeu um gol triplo do goleiro. João Pessoa, um cara a cara também. Você acredita que faltou essa concentração aí no trio de ataque para o quarteto aqui de ônibus? O que faltou para a gente, falta para os outros. Só que a bola dos outros entra. Vocês viram o primeiro gol do Náutico ontem? Vem o primeiro gol do Náutico ontem. O centroavante erra a tapa, a bola bate na trave e volta nas costas. Ele dá uma puxeta sem olhar e fala o gol. Entende? É fase, cara. Fase. É difícil. É difícil. Está pesada e dura demais. E assim... Os caras estão trabalhando. Os caras terminam o jogo. Está no limite deles. No limite deles. Né? E hoje... E hoje... Nesse momento, eu faço questão de dizer. O ABC está competitivo e compatível contra qualquer outro adversário. Quanto a qualquer outro adversário. Basta olhar um pouquinho os outros jogos e você vai ver. Só que a nossa fase, uma bola dá na trave e entra, a nossa dá na trave e vai para fora. Não tem explicação para isso. O futebol também tem um pouco de sorte. Também tem um pouco de sorte. Agora pode parecer um pouco cedo, né? Mas tem essas duas partilhas. Você, a cada jogo ou rodada, ou é forçada a jogar em algum lugar ou é a sua escolha. Você teve atletas hoje que eram com suspensão e também achando em vão. Mas por essa boa atividade, por isso, é um pensamento de manter o jogo fora ou fora diferente? Vamos ver, vamos ver. Tem mais de uma semana, né? O jogo é na segunda. Então... Vamos pensar. Mas assim, não tem muito mais coisa para melhorar, não. O que tem para melhorar na equipe do ABC chama-se maturação, maturidade. Esse mesmo grupo, se a gente pegar os 14 jogadores que mais foram utilizados depois da minha chegada, daqui a 10 jogos que a gente não vai ter esses 10 jogos, eles vão estar em um nível de atuação melhor. Mas é a maturação da equipe. Não tem muito mais coisa para se fazer ou para se jogar, não. E volto a dizer, não tem muito mais gente jogando mais bola do que eles. Infelizmente, é a fase.